Bem-vindo a cadeia, fica aqui a minha orientação. A outra coisa que eu quero pedir é o senhor presidente. Essa cidadã, vou concluir, essa cidadã tratou todo mundo aqui respeitosamente. E eu vi o vereador falar com arrogância com ela, com prepotência. Eu peço a vossa excelência que não permita esse tipo de atitude, porque essa casa exige respeito e respeito principalmente para citar aquelas pessoas que param o nosso salário. Porque quem está aqui dentro é funcionário, é empregado do povo. E todos nós somos empregados do povo. E como tal, devemos cantar bem os nossos patrões. E ela é a nossa patrôa. Viu, Lucas Mara? O dinheiro que nós recebemos aqui é do povo. E nós somos empregados do povo. E não podemos malgatar o povo. Se vossa excelência conceder a palavra para falar depois dela, para que ela não tenha condições de se defender, eu vou repudiar a atitude de vossa excelência. Se quiser falar do vereador, fala. Agora ele tem que ouvir também depois. Todo mundo tem uma coisa chamada direito de resposta. Tem que também dizer o que não quer, às vezes, ouvir. Portanto, nada tem o corpo do vereador, apenas estou fazendo a defesa do cidadão, como faço de Ns e Ns, principalmente de ladrões, de estupradores, de traficantes e também de receptadores de garra. Eu faço defesa constantemente e não cobro nada. Não cobro um centavo. Sabe por que não cobro? Porque eu acho que todo mundo tem direito de defesa. E por isso mesmo, nós temos que, a partir de hoje, exigir respeito, principalmente para quem vem falar aqui na frente. Se houver ofensas a cidadãos, eu já não digo nem a mim, porque eu estou acostumado, eu volto a ver, eu falo. Senhora Senhora, senhora Presidente, eu pedi que a senhora permanecesse aí para agradecer... Agradecer por ter esclarecido alguns fatos que a gente precisa saber e dizer que essa comissão está à sua disposição como presidente da Associação de Diabética colocar essa comissão de saúde já que ela não está funcionando. Vindo convite por parte, tanto do Conselho Municipal de Saúde quanto de qualquer entidade ligada à saúde, esta comissão tem pura obrigação atender. Então, muito obrigado. Eu agora quero dizer também mais uma coisa, não é a senhora, aqui há um parlamentar, aqui nós somos iguais. O mesmo direito que o parlamentar tem de falar há muito tempo. E eu aqui não venho para o pensamento de mim, o pensamento é meu. A personalidade é minha e é única. Então, não me venha para cá com o negócio de conversa bonita, conversa afiada, que comigo não é tão. Eu quero agradecer a todos que estão do outro lado, que são pessoas que foram convidadas por mim. Agradecer quem estiver nos assistindo pela Câmara, que é o nosso Instituto Nacional de Saúde, e os demais que estiverem também. Quero agradecer as pessoas que estão de fora do nosso Estado, que é pela qual tem a confiança da minha pessoa, pelas quais eu tenho sido palestrante em outros lugares. Trouxe aqui pela Unimed, pelo Instituto MediCasa, pelo médico em casa, como vocês viram pelas fotos, o meu trabalho. Quero também falar para o vereador Roque e os demais vereadores. Vereador Belo, pelo qual me deu oportunidade, vereador Ivo, pelo qual tem sempre nos acompanhado, e tantos outros vereadores têm nos acompanhado no trajeto. Aqueles que ainda não estão, procurem ver. Nesta casa, um certo senhor, uma certa senhora, que eram vereadores, chegaram para mim e disseram, vou ajudar vocês. E eles deram diabetes. Quando eles caíram doente, eles não procuraram médico, procuraram ser médico. Eu não sou médica. Eu não resolvo problemas da saúde pública, mas eu resolvo, caminhar nas pessoas, para um bem melhor. E a saúde tem índice de relevância pública, é o que assegura a participação, didata e defensoria pública, ministério público, os quais me defendem em qualquer instância. eles estão ouvindo o que o senhor, que já não falou, ouviram o que foi falado, e o que eu falei. E quero só terminar e concluir, um minutinho só, que a cegueira, amputação de membros, complicação renal, embodeadas, cardiopatia e infarto, são o que levam as pessoas a morrerem na cidade de Deus. Senhor presidente, senhores vereadores, pode votar na hora, lembrando, eu gostaria de colocar um pedimento, que a gente fosse um grande expediente, para a votação, senhores vereadores, para uma emissão de pauta agora, neste momento, que você fosse imponiado, para ir para um grande expediente, para a votação, que já vai nessa cara. Me requerimento, senhor presidente, por favor. Em discussão, em votação, em vereadores, que a prova, tem uma emissão de pauta. Aprovado. Boa? Vou embora. Quem quer desmontar o negócio de caroalho? Quem quer desmontar o negócio de caroalho? Suá. Emenda número 3, 2013, a lei orgânica municipal de Inhéus. Parecer da comissão de justiça. Emenda modificativa, número 003, 2013, modificado parágrafo 1 do artigo 37, da lei orgânica da comissão de Inhéus, e da outras providências. A comissão de justiça é favorável pela tramitação do parecer. Parecer da comissão de justiça. Em discussão, parecer da comissão de justiça. em votação. Perdoe-se que a prova permaneça onde se encontra. Aprovado. o Muitaã o Guilherme para o Guilherme vereador 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 sobrevenda modificativa número 003 de 2013 pode ficar parado no artigo 37 e sem segunda votação já lembra a primeira 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 votação Obrigado. 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 Obrigado.